Eu sou o deputado Arlindo Quinalha e quero aqui dar um testemunho a respeito do nosso deputado Carlinhos Almeida, que vocês conhecem tão bem quanto eu. Mas aqui em Brasília, em todos os temas relevantes para o país, aquilo que trata do desenvolvimento econômico, aquilo que garante emprego, qualidade de vida, ele sempre vincula esse projeto de determinação com a sua cidade, que é São José dos Campos. É por isso que em todos os temas importantes do parque tecnológico, a lei de incentivos, da indústria de defesa, enfim, para fortalecer a Embraer, fortalecer a Vibrais, tudo aquilo que diz respeito à formação profissional de jovens, o Carlinhos Almeida sempre está na linha de frente. É por isso que nós estamos pedindo o seu voto, o seu apoio para elegê-lo prefeito da cidade. Porque aquilo que já está sendo feito no sentido de levar o programa de Bolsa Universitária expandindo as universidades públicas como ITA, UNESP, USP, UNIFESP, FATEC, UAB, em todos esses programas e iniciativas, o Carlinhos Almeida coloca o seu empenho. Por isso, eu quero pedir o seu apoio, o seu voto, para quem merece, para quem trabalha, que é exatamente o nosso grande companheiro Carlinhos Almeida. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês.